O livro O Valor do Mar apresenta aos leitores uma visão ampla das diversas formas que os brasileiros interagem com o oceano. São abordados os aspectos econômicos, políticos, sociais e ambientais dessa relação, por meio de textos que agregam o ponto de vista de dezenas de especialistas em temas direta ou indiretamente relacionados com o mar. O leitor será apresentado a uma questão pouco discutida, mas de grande importância. O que queremos do Mar do Brasil? O país não conta com uma governança de seu mar, um planejamento da ocupação do espaço marinho, um mecanismo que faça a intermediação de interesses legítimos, mas conflitantes. Alguns exemplos. Um porto que vai gerar ganhos econômicos importantes para a indústria e a agropecuária deve ser instalado em uma bela enseada em detrimento da indústria do turismo e de comunidades de pescadores artesanais? É uma questão. Outra. Quando um parque eólico, offshore, pode ou não afetar as rotas marítimas? Outro tema polêmico que também merece reflexão é quais são os ganhos econômicos que compensam os riscos ambientais provenientes da exploração de petróleo e da extração mineral oceânica? A exploração de petróleo em águas profundas e na região do pré-sal é uma importante fonte de geração de riqueza para o país. O livro apresenta a saga brasileira da exploração desses recursos e como essa exploração gerou um grande desenvolvimento tecnológico e impulsionou centros de pesquisas em universidades e o surgimento de toda uma indústria de equipamentos offshore no país. Hoje somos referência mundial na produção do petróleo offshore. O aprendizado obtido com a exploração do petróleo em alto mar hoje impulsiona o desenvolvimento de tecnologias de geração de energia, aproveitando o movimento da maré, as correntes marítimas, o vento que sopra sobre o mar e também o sol. O leitor também vai ser apresentado a longa história da indústria naval brasileira. Uma história que intercala sucessos e momentos de completo desalento, desde a construção do galeão Padre Eterno em 1665, a maior e mais bem equipada embarcação de sua época, até a construção dos dias de hoje do primeiro submarino nuclear do Ministério do Sul. Outro tema é a logística. Você sabe quais são os portos do país e que tipos de carga cada um deles movimenta? E o potencial da navegação de cabotagem. O mar também é uma importante fonte de alimentos e o valor do mar mostra o empenho da indústria da pesca e da aquicultura em multiplicar a produção brasileira. A biotecnologia azul tem todo um capítulo dedicado. Você sabia que o veio do mar os insumos para a produção do AZT, a primeira droga utilizada para o combate ao HIV? No Brasil, pesquisadores trabalham na produção de biocombustíveis a partir de micro-algas marinhas e no desenvolvimento de remédios para controlar o colesterol. E o mundo, até hoje, só estudou 30 entre mais de um milhão de micro-algas oceânicas. Olha o potencial. O valor do mar não trata apenas de política, economia e tecnologia. Toda a dimensão sociocultural do mar também é abordada. A influência do mar na cultura popular, no folclore, na religião, na música, é só lembrar do Orival Caim, e na mesa. Os peixes e os frutos do mar são ingredientes importantes na culinária brasileira. O Brasil é o país dos esportes de vela e do surf, com vários títulos mundiais. E o mais importante para a maioria dos brasileiros, o mar é lazer, é turismo, fonte de recriação. O oceano é um ecossistema que precisa ser preservado, e para isso é preciso conhecer. O livro O Valor do Mar é um início, uma leitura que desperta o interesse de novos conhecimentos marítimos.